Nessa aula, vamos fazer o corte A. Tá aqui, corte A, depois a gente vai fazer o corte B em uma próxima aula. Então, para fazer o corte A, primeira coisa, selecionar toda essa planta, vou copiar ela, tá, aqui para o lado, e vou fazer o seguinte. Primeira coisa que eu faço, antes de apagar qualquer coisa, eu vou dar um comando chamado Xtrim. Olha aqui embaixo como é que se escreve ele. Ele não tem botão aqui em cima, ele é só por comando detalhes. EX e daí o Trim que a gente já conhece. Xtrim. Seleciono, ele vai falar, ó, clique na linha, polilinha, arcos, onde for. No caso, eu vou clicar nesta linha. Eu quero que tudo que esteja encostando nela, corte. Tudo daqui para baixo. Por quê? Porque a minha visão é daqui para cima, então eu estou olhando daqui para lá. Por isso que tem esse triângulo aqui, ó. Então, eu vou cortar aqui, clicar aqui, ó. Cortou. Tudo que passa nela, cortou. Ah, Samuel, essa aqui não cortou. Não cortou porque é um bloco. Esse bloco aqui pode apagar, não tem problema. Mesma coisa aqui, tá. Tudo que for bloco, não vai. E cotas também não. Mas ok, ó. Daqui para baixo, apagou. Então, eu seleciono daqui para baixo. Daqui eu não quero nada, tá. Por quê? Porque este corte, como eu já expliquei, ele está olhando daqui para cima, tá. Então, aqui eu vou dar mais uma limpada, tá. Não precisa se preocupar tanto com isso, porque esta planta aqui você não vai utilizar. Aqui eu vou tirar o grosso só, tá. Não vou me preocupar muito com isso aqui também. O restante, acho que é isso aí. Aqui eu vou tirar esse grosso também para não me atrapalhar. É isso. Agora, eu vou aqui com a layer parede. Vou pegar XL de novo. E vou começar a puxar. Então, agora, vou enxergar a parede. Por quê? Porque ela está cortada. Antes, na planta de fachada, eu não enxergava, né. Mas agora eu enxergo, corto a parede. Lá em cima, o que eu enxergo? Enxergo a abertura da porta. Então, o ovão é esse aqui, tá. Eu enxergo. Enxergo esta quina. Esta parede aqui eu enxergo? Não. Porque aqui está, esta aqui, protegendo para não enxergar aquela. Então, aquela não foi cortada. Aqui, esta aqui foi cortada, eu enxergo. Aqui, eu enxergo. Preciso me preocupar do que está daqui para dentro? Não. Chegou na porta, daqui para dentro não importa. Se lá tivesse uma janela, não ia aparecer. Considera como se fosse uma porta fechada. Então, aqui eu enxergo. Aqui, cortou bem no meio da porta, eu enxergo. Tá, só vai ter que... Isso aqui só vai ter que arrumar certinho depois lá. Mas aqui eu enxergo, aqui eu enxergo. As fachadas aqui, não vou puxar agora. Vou fazer de novo uma linha aqui. Offset do mesmo 2,88 que eu fiz antes. Pronto. Trim aqui, trim aqui, aqui e aqui. Apago aqui. E vou mover esta planta um pouquinho mais para baixo, só para eu visualizar melhor aqui. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos começar a ver o que eu tenho aqui. Eu tenho esta porta e esta porta. Então, eu tenho duas portas. Vou dar offset de 2 e 10. Duas vezes. Uma, duas. Uma para cada porta. Porque eu faço assim, ó. Pego o fillet, múltiplos. Então, eu faço esta porta aqui. Aqui, aqui, aqui e aqui. Depois eu faço esta. Aqui, aqui, aqui e aqui. Por isso que eu fiz duas vezes o offset de 2 e 10. Vou pegar e colocar na layer correta. Pegar a porta aqui. MA. Pego ela aqui. Coloco aqui. Coloco aqui. Esta porta não está na layer correta, não. Ela está na layer 0. Inclusive, esta aqui vai ter que arrumar depois lá, ó. Tá? Elas ficaram na layer 0. Esta aqui, o ideal é ficar na layer porta. Então, é só pegar aqui, ó. Transportar. Arruma lá no teu projeto também, ó. Para layer 0. Ela não vai mudar de cor porque é um bloco. Mas não precisa. Pronto. Está arrumado. Nada tão difícil. Confirmar esta aqui. Fora. E aqui, mesma coisa. Aqui, porta. Porta. Preciso arrumar aqui? Não. Ali não. Porque ali não vai servir para nada. Isso aqui daqui a pouco eu vou descartar. Aqui eu também tenho uma porta janela. Na altura de 2 e 10. Então, eu pego aqui, ó. Puxo. Clico. E clico. Dou um trim aqui. E. Aqui. Posso até copiar, ó. Para facilitar. Dou um extend. Ah, Samuel. Eu prefiro fazer as linhas. Tudo bem. Não tem problema. Tá? E vai da tua preferência. Esta aqui é uma J2. Vamos ver como é que é a J2 aqui, ó. J2. Peituril de 1,50 e a altura de 60. Então, vamos lá. Vou pegar aqui a altura de 2 e 10, que é a soma dos dois. E ela vai ter aqui 60. Para baixo. Vamos conferir se ficou com o peituril de 1,50. Tá aqui, ó. 1,50. Certinho. Print aqui. Copia aqui. E stretch aqui. O que que predomina? Esta linha aqui tem que ficar a da parede ou a da janela? A da paredes. Lembrando, sempre a mais grossa, ó. Se eu acionar aqui, linha mais grossas, sempre a mais grossa que predomina. Muito bem. Agora eu vou fazer a laje. A laje vai ser o seguinte. Offset de 12, para baixo. E offset de 40, para fazer as vigas. Dessa de cima para baixo. Ah, essa é a medida real da laje? Não, tá? Essa aqui é uma representação. A laje real pode ser que seja parecida, com 12 centímetros. As vigas pode ser que tenha nessa faixa de 40. Mas o que vai definir isso é um projeto estrutural. Você não vai dizer em hipótese alguma que isso aqui é a estrutura correta. Isso aqui é representativo. Então, eu vou cortar aqui e aqui. Vou limpar, ó. Aqui eu faço assim. Eu corto e corto. Já vai entender por quê. Corto, corto, corto. Aqui também. Aqui também. E aqui, mesma coisa. Refaço essas linhas. Refaço aqui. 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 E aqui. Aqui, deixa eu ver se eu já tenho uma... Aqui eu já tenho, ó. Então, eu vou selecionar tudo. Só cuidar essa aqui não. Seguro Shift, seleciono e ela vai desmarcar. Pego aqui, laje. Tá? Vou trocar a cor dessa laje aqui, ó. Eu prefiro usar... Cadê? Laje. Prefiro utilizar ela branca. Ok. Laje. Lembrando, como a laje é mais fina que a parede, aqui predomina a linha parede. Aqui embaixo é a mesma laje. Então, o que eu vou fazer? Vou cortar aqui. 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 Tá? Aqui também cai fora. Essas outras não, porque é a parede. E eu vou copiar tudo isso aqui. Copio. Aqui. Pra cá. Dou um MA. Copio aqui e pinto essas pontas. Aqui, por baixo, tá a linha vermelha. Se eu ligar aqui, dá pra visualizar ela mais ou menos ali. Mas o ideal é a gente fazer elas ficarem por cima. Então, eu seleciono todas elas aqui. Botão direito. E eu falo aqui, ó. Quero ordenar. Quero que ela venha para a frente. Então, pronto. Ficou na frente. Tá feito as lajes aí. Continuando. Eu vou fazer o Beral aqui. Então, o Beral vai ter offset de 80 pra cá. E 80 pra cá. Vou pegar o Fillet, múltiplos. Aqui, aqui, aqui e aqui. Aqui, aqui, aqui e aqui. Tá? Completo aqui com o Trim. E aqui com o Trim. Então, tem o Beral também de 80 pra cada lado. Depois me preocupo aqui embaixo. Vamos trabalhar agora aqui com o telhado. O telhado, você vai prestar bem atenção. Você vai fazer etapa por etapa. Se for preciso, você vai rever. Vou fazer um madeiramento. Esse madeiramento não é o que vai pra obra. Tá? O que vai pra obra, o engenheiro vai definir. Pra que aguente a carga do telhado. Tá? Mas aqui a gente representa de uma forma que pareça um madeiramento de telhado. E fique visualmente bonito. Como que eu vou fazer? Vamos mudar aqui pra telhado. Tá aqui. Tá? Tá? Vou salvar esse projeto. Vou pegar uma linha. Então, eu já sei que é 100 por 35. Grudo aqui. Essas duas linhas eu posso apagar. Não me interessa mais. Aqui eu dou um mirror. E vou fazer lá. Tá? O madeiramento ele vai ficar assim, ó. Pra você entender. Certo? Essa linha que eu acabei de fazer é essa linha aqui, ó. Tá? Então, pra vocês entenderem, ó. Eu vou fazer um offset de 5. Que é esse espaçamento. E um offset de 15. Que é esse espaçamento. E um offset de 15. De cima pra baixo. Que é esse espaçamento aqui. As medidas, se tiver dúvida, você volta nesse projeto. E relembra por aqui. Tá? Então, vamos lá. Vou primeiro de tudo dar um fillet. Então, as medidas. Offset de 5. Offset de 15. E offset de 15. Não precisava ter saído isso aí. Mas tudo bem. Offset de 15 aqui pra cima. Aqui eu vou trim. Corto aqui. Corto aqui. Corto aqui. Corto aqui. Aqui. E apago isso aqui. Do outro lado, a mesma coisa. Trim. Aqui. 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 E aqui. Tá? Aqui em cima. Essas duas pontas. E essas duas pontas. Vou arrumar. Comete Profits. Pegado aqui. Colocar aqui. Ficou certinho. Agora, eu vou fazer. Isso aqui é uma tesoura. Que a gente chama. Então, eu vou fazer aqui. As vigas dela. E as vigas invertidas dela. Primeira coisa. Pegar aqui do meio. Vou fazer com 15 também. Pegar um offset de 7.5. Porque é metade de 15. Pra cá e pra cá. Aí eu seleciono tudo isso. E copio. A mais ou menos um metro. Então. Vou jogar bem aqui pra cá. Vou digitar. Vou digitar. 100. Enter. 200. Enter. Enter. 400. Enter. A cada um metro. Vou fazer dos dois lados? Não. Vou fazer de um lado só por enquanto. Aqui. Eu vou fazer o seguinte. Pegar o trim. Vou cortar aqui. 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 E aqui. Agora o resto aqui. Eu seleciono. E deleto. Aqui também ficou. Vamos pegar aqui. Trim. E limpar aqui. Vou pegar a linha agora. Neste sentido. Aqui. Meio a meio. Meio a meio. Meio a meio. Ah. Pode ser do canto ao canto? Pode. Não tem problema nenhum. Vou fazer aqui. Porque eu sou acostumado a fazer assim. Mas pode ser sim. Ele já está o sete e meio. Só dou um enter para confirmar. Para cima. Para baixo. Para cima. Para baixo. Para cima. Para baixo. Para cima. Para baixo. Apago as linhas centrais. Aqui. Olha. Apago todas elas. Aqui. E com o trim eu arrumo o que eu preciso aqui. É só apago. Apago lá. Apago aqui. Aqui também. Aqui também. Apaguei. Apaguei. Muito bem. Este lado como ele é igual. Eu seleciono tudo. Não preciso selecionar esta. Vou selecionando aqui com calma. Para pegar só o que eu quero. E dou um mirror. Está aqui. Para cá. Olha aí. Pronto. Agora aqui eu venho no canto. Eu faço uma linha assim. Pego uma linha. Eu quero vir ela perpendicular a esta outra aqui. Para eu vir perpendicular. Com ela ativa. Eu seguro shift. E clico com o botão direito do mouse. E eu escolho esta opção aqui. Perpendicular. Aí ele vai dar o símbolo. Só clicar. Pronto. Offset de 5. Na verdade eu vou fazer 4. Offset de 4. Para cá. Então ele ficou a viguinha ali. Esta é o que vai sustentar as telhas que estão indo para lá. Então aqui. Eu vou copiar. Como que eu faço? Eu clico aqui. Presta atenção. Eu clico aqui. Miro aqui. E eu digito. 30. Enter. 60. Enter. 90. Enter. 120. Enter. Então a cada 30. Por que a cada 30. Porque a telha de concreto. Ela tem 30 centímetros. 30. 33. Tá. Como é só representativo. A cada 30. Se fosse. Uma telha de fibra e cimento. Ela vai ter 1 metro e 20. 1 metro e 90. Aí vai depender da telha que você está usando. Fiz alguns. Seleciono. Sem selecionar o primeiro. Você já vai entender por que. Selecionei. Sem esse aqui. Copio. E esse aqui eu uso como ponto base. Clico. Levo. Clico aqui. Levo. Clico aqui. Levo. Clico aqui. Tá. Até o final. Vamos ver aqui. Ó. Já deu. Tá. Se eu quiser. Eu posso até fazer esse último. E. Mover ele aqui. Não tem problema nenhum. Agora vou selecionando. Ó. Com a seleção azul. Para não selecionar mais coisas. Não. Não posso pegar tudo também. Senão vai selecionar uma de coisas. Vou fazendo aos poucos. Ó. Aqui. E. Dou um. Mirror. Aqui. Prontinho. Essa linha. É uma linha de telhado. Então vou pegar o Match Propx. Vou procurar aqui onde eu já tenho o telhado. Seleciono. Volto aqui. E. Marco. E marco. Tá. Aqui. Opa. Não deu certo. De novo. Pego ela aqui. Aqui. E aqui. Agora. Eu vou dar um Offset de 4. Que é a espessura da telha. Para cima. Para cá e para cá. Fillet aqui. Aqui. Aqui eu vou fazer o mesmo procedimento. Linha. Offset de 10. Para cá. Apago. Fillet. Aqui. 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 M. A. Copia as propriedades. Seleciono. Dou um Mirror. Isso vai ficando automático com o passar do tempo. Você vai entender. Na primeira vai dar trabalho. Na segunda vai dar trabalho. A partir da terceira. Quarta. Você já vai ver que isso aqui. É muito automático. Tá. O teu trabalho vai render muito. Sabendo utilizar todas as ferramentas. Você vai ter um rendimento bem grande. Pronto. O telhado está concluído. Agora. Falta fazer aqui. O piso. E o terreno embaixo. Tá. O piso é o seguinte. Normalmente. Tem um degrauzinho de 5 centímetros. Então. Eu vou vir aqui. Descer 5. Desço 5. Vou vir. 100 para cá. Né. Que é o tamanho do meu piso. 12. E volto aqui. Tá. Seleciono. Dou um espelhar. Lá para o outro lado. Copio a propriedade aqui. Copio a propriedade aqui. E colo aqui. E aqui. Dou um trim aqui. E outro aqui. Uma coisa que eu faço. Para facilitar um pouco agora. É selecionar todas essas linhas aqui de baixo. Todas. Né. Mesmo as do cantinho. E dou um join. O join vai deixá-las como uma coisa só. Uma polilinha. Aí eu dou um offset de 10. Para baixo. Tá. Fecho aqui. Fecho aqui. Fecho aqui. Seleciono essas linhas aqui. E vou mudar. Para layer. Deixa eu pegar aqui. Se eu já tenho. Terreno. Tá aqui. Terreno. Aqui eu faço. Uma linha de 45 graus. Vamos ver se está 45 aqui. Marcando. 45. Ok. Faço uma linha de 45. De 100 aqui. Faço uma linha de 100. De 40. De 45 aqui. E fecho aqui. Assim. Eu quero fazer reto. Aí é só para ilustração. Você pode fazer da maneira que você quiser. Se quiser fazer arredondado. E tal. Não tem problema nenhum. Antes de pôr as hachuras. Eu vou cotar. Tá. Então eu vou cotar aqui. Aqui. Deixa eu arrumar. A layer. Sempre importante. Cotas. Então vamos lá. Daqui aqui. Escala vai ser 1 para 50. Tá certo. Por aqui. 50 centímetros. Vou pôr aqui. Continue. Eu coto aqui. Não coto aqui. Porque como eu falei. Essa medida não é real. É só fictícia aqui. Para parecer que vai ter uma viga. Coto aqui em cima. Muito bem. O que mais que eu coto? Vou cotar a porta aqui. Essa medida que eu coto. Não precisa. Aqui. É só as verticais que a gente cota. Tá. Coto aqui. Aqui. Mesma coisa. 50. Continuo. E olha. Faço as cotinhas. Neste caso aqui. Eu vou. Fazer uma cota da laje. Mas vou fazer interna. Tá. Vou pegar aqui. Pegar uma medida. E vou fazer. Aqui. Tá. Também. Essa laje pode ser mudada. Mas eu deixo essa cota. Para identificar. Que o total. Então eu também posso fazer. Até se eu quiser. Um total aqui. Um total aqui ó. Vou fazer desse outro lado aqui. Para não. Para identificar. E por final. Eu vou cotar. A altura. Do meu telhado. Em relação. A este ponto aqui. Pego aqui. Coto. Vai dar um valor quebrado. Não tem problema. Essa é a altura do meu telhado. Muito bem. Tá cotado. Tá feito. Agora. O que eu preciso é. Pôr as hachuras. Então vamos lá. Salvei o projeto. Por hachura. A hachura. As que eu mais utilizo. É o seguinte. Vou pôr a hachura. Sólida. Aqui dentro. Tá. Depois eu me preocupo com as layers. Eu vou pôr a hachura. Entrar na hachura. Isso aí. Entrei de novo. Vou pôr esta hachura aqui ó. Vamos procurar aqui. Esta hachura. Aqui ó. Irt. Eu coloco ela aqui. Eu gosto de colocar um ângulo de 45 graus. Tá. Mas não é necessário. Dois. Talvez. Três. Três ficou bom. Tá. MA. Pego a linha. E copio aqui. Pego a linha. E copio aqui. Para aparecer o solo um pouco mais compacto. E o solo total. Ainda aqui. Eu vou pôr uma hachura. Vai ter aqui ó. É. Essa aqui. A R. Conc. Né. De concreto. Eu coloco aqui. Não apareceu. Eu vou zerar esse ângulo. Eu começo. Diminuir aqui. Para ver se vai aparecer. Olha ali ó. Começou a aparecer. Aqui. Eu sei que ele vai ficar bom. Em 0.1. Tá. 0.1. Fica. Bom. Ela vai ser aqui. E. Aqui. Muito bem. Então eu entro para sair. Vou pegar aqui. Seleciono. E. Cola aqui. Tá. Então tá aí. Essas são as hachuras que eu coloco. Esse é o corte. Vamos identificar ele aqui. Isso tudo aqui ó. Joga fora. Não precisa mais. Vou mover aqui para perto. Tá. Aqui. Se você preferir puxar essa linha. Para não ficar tão estranho. Você pode puxar ela um pouco aqui. Não tem problema. Vou copiar isso aqui. Copy. Colar aqui. Então esse aqui vai ser. meu corte. Ah. Escalão para 50. Certo. Aqui o que que faltou ainda. Eu identificar o que que é cada ambiente. Então eu cortei. Ele apareceu. Sala de TV. Então vou dar um copiar aqui. Não precisa. As medidas. Tá. Sala de TV. Aqui a sala de jantar. Copio. Vou fazer mais aqui para o lado. Aqui a circulação. E aqui. É o banheiro social. Copio. E cola. Normalmente quando é banheiro. Tá. Normalmente quando é banheiro. A gente coloca. Uma hachura. Porque o banheiro ele vai. É. Uma. Uma lajota. Vai um porcelanato. Então dá para pôr uma hachura aqui. Eu vou pegar. Uma hachura assim. Como é que eu faço uma hachura quadrada. Tenho ela aqui. Selecionei. Vamos aumentar aqui para 10. Aumentar um pouco mais. Vamos aumentar aqui para 20. Tá. 45 graus. E. Ok. Tá. Deixa ali. Dá para identificar. Aqui dá para pôr a mesma. Layer Kalash. Ou se quiser criar uma layer nova. Tudo bem. Então. Ele fica assim. Para identificar que é. Banheiro. Ah. Mas eu quero uma retangular. Simão. Como é que eu faço? Aí você vai fazer o seguinte. Você vai pôr uma hachura assim. Vai pegar essa reta aqui. Você vai inserir ela aqui. Tá. Por exemplo. 20. Vamos pôr aqui. É. 10. Tá. Por 15. 15. Ok. Aí você vai pegar de novo. A hachura. E vai inverter. Você vai pôr aqui. 135. Daí você vai pôr lá. Vamos ver assim. 30. Tá. Aí você vai ter ela. Retangular. Vai ser uma hachura em cima da outra. Ela vai ficar assim. Então é isso. Essa foi a nossa aula. Aula de cortes. Fiz o corte A. Na próxima eu vou fazer o corte B. Mas antes de você ir para a próxima. Faz o corte A com calma. Rever. Ver se está tudo certinho. Se você não ficou com dúvidas. Caso tenha ficado com dúvidas. Deixa no comentário aqui embaixo. Para depois ir para a próxima aula.